Em 2016, não economizamos em novas contratações. O Pânico trouxe de volta pra fazer novas piadas. Antônio Nunes! Ah não, Rabin, mano. Como dá certo esse ano, pelo amor de Deus. Logo de cara, colocamos o cara pra gravar em Portugal. Dá uma castanha aí pra gente experimentar. Come com a casca, né? É com a casca. Come aí, Daniel. Come com a casca. É com a casca mesmo. Filha da p***. Vamos conhecer um dos maiores times de Portugal, o Benfica. Como é que o português xinga um juiz? Filha da p***. É pra p***. Pariu, ô cabrão. Olha o tamanho. Você vê a cagada que ela já deu. Pode por a águia aqui na cabeça? Não, não, não. Também conhecemos o carnaval português. Piada de português, perdeu a graça. Chega de zoar com o Manoel. Olha a carinha dela. 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 Alô, madrinha! Para brindar o sucesso das matérias em Portugal, a dupla foi comemorar no Peru com o famoso chá de ayahuasca. Você que é muito cagão, aprende aqui, ó. Nossa! Não, segura essa. Segura, segura. Abin! Abin, você é louco. Vai f***. Mano, eu fiquei com medo. Ela virou. Vai se f***, mano. Agora a gente tá indo pro momento mais esperado dessa matéria. A gente vai pro hotel pra tomar o ayahuasca. Olha a cor do negócio. Parece uma terra, né? É. Ele vem da terra. Tá nem vomitando agora. Bem dormiu? Eu acho que não. É por cima. Você dorme, o deus na selva vem buscar você. Você tá maluco. Uma coisa... Só tô com medo de cagar, eu juro. E aí, baladinha amanhã? Qual que é ela que tá pegando? Chama agora, vamos receber nosso convidado. Chama! 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 Quem é você, cara? Sou Ayahuasco. Ainda pirando com o ayahuasca, Rabin foi conhecer outros rituais ancestrais indígenas. Filha da mãe! Caraca, Bruno. Bruno Deluca não dá. Segura pra mim. Pelo amor de Deus. Tambor vai lá onde precisa ir. Pô, então precisa vir pro meu saco. A gente vai fazer o uso da medicina do tabaco. Rapé. Eita porra! Ainda tem mais de três gotas de cada lado no zóio. Abre. Puta que pariu! Meu Deus! Nossa! Bom, cheguei a minha conclusão aqui. Índio, só se f***! E viva a natureza! Uh! 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 Uh!